Olá espectadores do Imagine, o vídeo de hoje é em São Luís do Mar. E para quem gosta de cemitério jardim, já deixa o like, que hoje tem um cemitério muito bonito, o cemitério jardim da paz. E eu espero que vocês gostem do vídeo, por favor deixa aquele like que ajuda no crescimento do canal, se você não gostar do vídeo, você retira o like até o final. E por favor deixa o comentário também, conta de onde você está assistindo, se faz tempo que você está por aqui, dê sugestões sobre o nosso trabalho. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco. O que você está assistindo? 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 Amém. 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 Olá, espectadores do Imagine, vocês estão sabendo da vaquinha que está acontecendo para apoiar o nosso canal, então, vocês votaram lá na comunidade e o nosso primeiro destino escolhido foram as cidades de Minas Gerais. Estou super empolgada para levar o canal até lá e mostrar as histórias únicas daquela região, mas para isso eu conto com a ajuda de vocês para que isso aconteça o mais rápido possível. Qualquer ajuda é muito importante. Bora embarcar juntos nessa viagem? O link está na descrição do vídeo e você pode ajudar com qualquer quantia. A sua participação é sempre muito importante. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.